Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de sempre estar jogando bem, sempre estar procurando vencer, só que a gente não estava conseguindo. Graças a Deus, nesse último jogo, conquistamos três pontos. Então, assim, vai dar uma empolgação para a gente, para a gente trabalhar, uma tranquilidade, para a gente mentalizar o que a gente tem que fazer. Com certeza, essa vitória foi muito importante para a gente. Você, quando chegou, você falava que vinha para buscar o seu espaço, para ter uma sequência, para jogar o que você desejava. Você está tendo essa oportunidade agora. Já podemos dizer que, assim, leva um tempo para aquele ritmo de jogo, questão do entrosamento para os companheiros, mas você acha que já está, vamos dizer assim, chegando perto dos 100% ou já está no ideal? Assim, óbvio que a gente, jogo a jogo, a gente procura estar ajudando, a gente procura estar sempre dando o nosso melhor. Como eu disse, quando eu cheguei, eu procurei, estou procurando jogar, estou procurando evoluir no dia a dia, sabe? Graças a Deus estou tendo a oportunidade de jogar, de mostrar o meu talento. E é isso, como eu disse, vim procurar jogar, procurar ganhar minutagem e estou tendo. Então, isso está sendo muito importante para mim, dando sequência no meu trabalho e, como eu disse, tem sido muito importante. O professor Allan chegou faz pouco tempo, poucos trabalhos com ele. Como é que você tem visto essa chegada do novo treinador? Já está dando para adaptar a filosofia do trabalho dele de jogo? Com certeza, assim, óbvio que a gente não conhece o trabalho por completo, mas, no dia a dia, trabalhando nos treinos e nos jogos, a gente vai mentalizando, a gente vai vendo como que ele gosta de jogar, como que ele quer que a gente saia jogando, como que ele quer que a gente atua. Então, assim, não tem como eu falar agora, porque isso é o tempo que fala, mas, como eu disse, no dia a dia a gente está conhecendo, no dia a dia a gente está mentalizando, a gente está aprendendo o que ele quer que a gente coloque em prática dentro do jogo. Pela frente agora, né, o esporte, o aniversário complicado, vai jogar em casa, qual a expectativa aí para esse jogo? A expectativa é muito grande, sabe? A gente sabe do tamanho do desafio, é uma equipe que está vindo com uma sequência de jogos muito bons, mas, assim, como eu disse, essa vitória foi muito importante para a gente, para dar uma tranquilidade, mas vamos ir sabendo, sabendo que o jogo vai ser muito difícil, mas procurando a vitória, procurando evoluir, não dar uma pausa nesse ritmo que a gente está vindo, que a gente conquistou a vitória no último jogo, e procurar vencer para a gente conseguir cada vez mais sair da situação que a gente se encontra, para a gente estar cada vez mais trabalhando com tranquilidade.